O Secult dispõe de uma série de equipamentos audiovisuais para auxiliar nas atividades acadêmicas que façam uso dos mesmos. Para solicitar o empréstimo, siga os passos a seguir. Na página www.ufrb.edu.br barra Secult, role a tela para baixo e no canto inferior esquerdo, clique em Reserva de Equipamento Audiovisual. Leia atentamente as informações que aparecerão na tela, pois são importantes. Em seguida, preencha o formulário que se encontra logo abaixo dessas informações. A primeira página do formulário pede informações básicas como o número de telefone, e-mail e caso seja discente, informar o curso que está matriculado. Na página seguinte, pedirá informações como a destinação do empréstimo, ambiente que será realizada a atividade e se há um servidor responsável. Preencha todas as perguntas e passe para a página seguinte. Na terceira página, preencha atentamente o pedido, pois é nela em que você discriminará exatamente quais equipamentos necessitará. Em caso de dúvida, procure o Nugtesp e converse com o servidor responsável ou com o professor. Do lado esquerdo, você verá a discriminação do item e nas caixas de marcação, você poderá preencher quantas unidades daquele equipamento você necessita. Após preencher o formulário, clique em submeter e pronto. Seu pedido chegou ao setor responsável, que o verificará e dará prosseguimento com o empréstimo.